Na população de 15 a 17 anos, o analfabetismo já é de 1,7% apenas. Então ele pode ser considerado erradicado o analfabetismo na faixa etária de 15 a 17 anos. Mesmo na faixa etária de 15 a 24 anos, o analfabetismo pode ser considerado erradicado. Nós estamos com 2,2% de analfabetismo na faixa etária de 15 a 24. Então o problema não é esse. O problema do Brasil, que tem 9,9% de analfabetos, é o analfabeto idoso. O analfabeto brasileiro com mais de 15 anos tem em média 55 anos de idade. E em geral é uma população que vive em pequenas cidades ou no campo. Então é difícil chegar a esse analfabeto, sobretudo criar turmas de alfabetização em regiões distantes do país, levar um professor para lá, para alfabetizar esses adultos. O Brasil assinou um compromisso para reduzir em 50% o analfabetismo até 2015. Isso significa dizer levar a taxa para 6,7% até 2015, o que nos permite prever que até o final da década o analfabetismo estará erradicado no Brasil. O Brasil é erradicado, entenda-se, menos de 4% de toda a população, o que a Unesco considera um indicador aceitável.